Hoje eu vou transformar os bobs do Minecraft em bosses evoluídos. Em cada uma dessas setas tem um local onde eu vou fazer um boss. O primeiro bob do Minecraft que eu vou transformar em um boss vai ser o porco. Deixa eu vir aqui nessa seta que o Juquinho tem uma fazenda. E provavelmente ele tem um porco aqui pra gente transformar. Juquinho, é o seguinte, eu sei que você tem essa fazenda aqui e eu precisava de uma coisa. É, me presta um dos seus porcos porque eu preciso dele pra transformar em um boss do Minecraft. Toma aqui. Ah, que é isso? É, espelho. Ah, separa! Pode ir, mete velho aqui. Eu não tenho um porco não, menino. Isso aqui é tudo cachorro. Eu vou pegar a alma do porco. Isso aqui é tudo cachorro. Isso aqui é tudo cachorro. Pega a alma do porco, pega a alma do porco. Boa! Agora eu tenho a alma do porco e eu posso morfar ele. Tchau, Juquinho! Ah, eu ia fazer churrasco de revenhão. Ah, eu vou me vingar dele. Eu vou me vingar de você, viu? Volte aqui, viu? Vai ser o seguinte, pra transformar o porco em um boss, eu vou começar puxando aqui uma perna da cor da perna do porco do Minecraft, que é esse meio arrosado. Aqui em cima eu vou adicionar pedaços de bermuda. Vocês vão entender. Puxa aqui, estica, e agora adiciona o pé dele. Beleza, eu fiz um pé. Deu pra entender que isso aqui é uma bermuda, né? Seleciona isso e duplica aqui pro outro lado. Agora começa adicionando a barriga. E é, dá pra ver que a barriga dele tá muito quadrada. Eu sei que o Minecraft é quadrado, mas calma. Eu vou puxar uma base aqui pro lado, outro quadrado pra cima. Pega esse aqui e duplica ele rotacionado pra cima. Formou uma barriga, ou seja, agora é um porco barrigudo. Isso é legal. Porque é só selecionar tudo isso. E antes eu vou fazer um cinto aqui. Adicionar os detalhes do cinto com uma fivela. E agora sim, aqui em cima eu adiciono o quadrado e faço o formato meio arredondado também. Porque é o tronco dele, então ele é meio barrigudo aí. Copia essa bermuda aqui e duplica aqui pra cima pra fazer a manga do braço dele. Estica o braço, detalhezinho. E agora o antebraço. E aqui eu vou adicionar uma pulseira. E é só ir duplicando o dedo dele. Seleciona todo esse braço e duplica pro outro lado. Puxa o pescoço. Adiciona a cabeça aqui em cima. E aqui eu vou adicionar um círculo. E eu vou duplicando ele pra fazer o formato de uma corrente. Porque o porco vai andar com um correntão de ouro. Muito legal. Isso é referente aos piglins, que gostam de ouro. Eu sei que não é um pigli, mas eu achei interessante. Puxa o focinho dele. E agora coloca aqui na frente. Eu fiz uma partezinha com um focinho bem detalhado. É, dá um trabalhinho fazer isso. Aí aqui embaixo faz a mandíbula. Aciona um dente. Duplica e diminui. E duplica e diminui de novo. Pra fazer um dentinho pontudo. Agora é só ir duplicando todos os dentes na boca até ficar cheio de dente. Agora sim estica um dentão. Outro dentão. E vai duplicando até formar uma presa. Puxa pra cima. Agora seleciona tudo. E duplica essa presa pro lado. Adiciona uma sobrancelha. Duplica a sobrancelha. Aqui adiciona uma orelha. E duplica a orelha pro outro lado. O porco tá muito legal. É um boss bem interessante já. Só que o que eu vou fazer agora é adicionar um cabo aqui. Pra fazer como se fosse ele segurando uma ferramenta. Faz a pedra da ferramenta. Adiciona um elástico. E olha só, ele tá segurando um machadão. Por que isso? Ele vai ter uma habilidade. Aqui na animação do porco vai ter uma animação muito boa. Essa daqui é ele caminhando. Essa daqui é ele correndo. E a animação mais perfeita é dele batendo no chão e amassando alguém com a marreta dele. Sério, ficou muito da hora. Porque presta atenção nos detalhes. Ele pula, bate a marreta e volta pro lugar. Sério, ficou incrível. Então eu quero testar essa animação lá no Minecraft. Juquim, olha só o que eu trouxe. O porco que você me emprestou virou um super boss gigante. Ele ficou muito lindo. Se você for parar pra prestar atenção, ele realmente é um boss. Tem corrente de ouro, tem um machadão de pedra, um focinho muito aterrorizante e ficou lindo. Aqui ó, um pouco. Você não vai fazer essa piada de novo. O seguinte, eu vou mostrar os detalhes aqui pra vocês. Essa aqui é a animação dele parado, aqui no jogo. Assim é ele caminhando. Eu fiz uma animação suave e ele correndo. Ele se balança todo, como se ele fosse um porcaço mesmo. E Juquim, eu vou fazer um teste com você. Ele parece um javali, viu? É, parece. É, para na frente dele, que eu vou pedir pra ele bater em você, pra gente ver a animação de batendo. Então fica aí. Não, relaxa. 3, 2, 1 e porquinho. Pode bater no Juquim. Caraca, véi. O Juquim ficou amassado. Ei, gostou do meu porco? Tô rindo de você, anão. O porco é você, seu nojento. Ah, não acredito, véi. Vou lhe pegar minha paga. Olha isso. Ah, não, tá aqui, ó. Pera aí, de uma ideia. Vem aqui e terminou o Juquim rebaixado. O quê? Pera aí. Então esse foi o primeiro modo, Juquim. Dá uma nota pra ele. Com tudo isso que você acabou de ver, a animação de parada, a animação de batendo e tudo. Já tá 10, viu? Porque você tá se caprichando aqui daí. É, esse aqui ficou muito bonito. Então vamos pro próximo. Juquim rebaixado. Seguinte, o próximo ponto de encontro que a gente tem é uma seta ali na frente. E é um portal do Nether. Então provavelmente a gente já vai fazer um boss do Nether, literalmente. Do Nerd? O que é esse tal de Edge, hein? E não esquece que esse foi só o primeiro. A gente ainda vai fazer a Aranha, o Magma, o Enderman e a Lula. Todos eles nesse vídeo. Então acompanha até o final. Tá, vem cá. Tamo chegando. Como é que você já tá em cima do portal, cara? Ender Piel. Ender Piel, né? Pode entrar no Nether, porque a gente vai lá buscar um boss do Nether. Seguinte, o rebaixado. O mob que eu vou transformar do Nether em um boss pode ser qualquer um. Eu poderia transformar o Ghast em um boss, o Piglin em um boss. Mas eu vou transformar o Magma em um boss. Sim, porque eu acho que vai ficar muito legal um boss de Magma. Ó, ele tem que ser vermelho, com esse estilo de lava. E eu também quero utilizar uma coisa. Eu quero usar o estilo desse bloco aqui também pro boss. Porque eu acho esse bloco muito bonito. Ele parece um bloco de vulcão. Então eu vou lá no programa fazer esse boss aí. Pra transformar o Magma em um boss, eu vou fazer o seguinte. Vou puxar uma perna aqui. Esticar a canela dele e um pezão. Uma unha, outra unha e mais uma unha. Como eu falei, eu vou deixar esse aspecto de Nether, vermelho com Magma. Então seleciona tudo e duplica. Aqui adiciona a barriga, igual o porco. A barriga dele tá muito quadrada. Então eu vou ir arredondando a barriga, colocando detalhes. Até a barriga dele ficar completamente circularzinha. É, não é bem circular, mas dá um detalhezinho bonito. Agora adiciona um cubão aqui pra cima. E de novo adiciona detalhes pra ficar circular a barriga dele em volta. Adiciona a manga do braço. O antebraço. E aqui embaixo os dedos dele. Seleciona tudo. E agora duplica. Adiciona a base da mandíbula na cabeça. A cabeça em si. Vou fazer um detalhezinho aqui. E eu vou colocar o olho. A sobrancelha. Seleciona tudo. E duplica esse olho aqui pro outro lado. Ele já tá bem legal. Mas olhando assim, ele parece um magma bem simples. Até não tem muito detalhe. O que eu vou fazer agora vai ser encher o corpo dele com um quadradinho. Por exemplo, pra formar o cabelo dele aqui em cima, eu vou encher de quadradinho. Aqui atrás também encher de quadradinho os vários cubinhos da cor preta. Porque esses cubinhos vão formar como se fosse... Um... Umas pedras de enxofre, de carvão. Alguma coisa assim queimada pra parecer nédrio com fogo. E também, obviamente, encher de quadradinhos pelo corpo todo dele. Nas pernas, nos braços, no ombro. Assim, ó. Ficou muito da hora. Vamos ver lá no Minecraft. Ok, Juquinha. Eu tenho aqui o ovo de magma. E eu vou colocar ele aqui no chão. Pra você dar uma olhada como ficou o meu boss de magma. Ele ficou muito bom. Olha só. Vou colocar ele aqui no chão. E olha isso. Caraca, pera. Volta pra trás rápido que ele tem um monte de poder. Juquinha, senão você vai morrer. Você é rebaixado. Olha isso. Ele é muito poderoso. Eu pego na minha escanela, viu? Tudo bem, né? É verdade. Você pega na minha escanela. Mas presta atenção nesse boss. Ele é insano. Ele spawna fogo. Magma por onde ele passa. É como se ele fosse, sei lá, o rei do fogo. Ficou perfeito esse model dele. Pra mostrar os detalhes dele aqui no Mine. Olha isso. Essa é a animação dele parado. É como se ele fosse o rei do fogo. Sei lá, assim. Com bastante magma em volta dele. Olha, eu sei que eu fosse um papagaio. É... O que você tá fazendo no ombro dele? Eu sou um papagaio. Ele é um pirata, um papagaio. Entendi. E olha, esses detalhes em preto dele. Que são esses bloquinhos pretos. É como se você fosse enxofre. Antes de você continuar. Sabe qual foi a piada do Pintar e Pir? Eu sei, Pir. Pir. Nossa. Tá bom, é isso. A minha nota pra esse daqui, eu não acho que ficou tão boa igual o porco. O porco, pra mim, foi nota 10. Esse magma aqui é uma nota 8. E a sua, Juquinho? Nota 5. Nossa senhora, mas você gostou mesmo, hein? Caraca, amou ele. Pir. Vamos pro próximo. Porque agora, olha só. Logo aqui atrás, tem outra seta. Que vai ser o nosso boss dos mares. A gente já fez do Overworld, que é o Pig. Já fez do Nether, que foi o Magma. E agora, a gente vai fazer um boss do mar. Que vai ser a Lula. Então, bora lá. Chegamos no nosso local. E eu só preciso pegar uma Lula. Que aqui deve ter ali mesmo. Vou pegar a alma dela aqui rapidinho. Tá morrendo pra Lula. Ai, relaxa. Calma, não é pra Lula não. É pro mar. Toma, boa. Beleza. Eu adquiri o Morph da Lula. E ela nada muito rápido. Mas não é isso que importa. O que importa é que eu vou transformar essa Lula aqui em polvo gigante. Que é um boss, né? Então deixa eu subir aqui pra cima. O próximo é a Lula, que eu vou fazer num polvo, mais ou menos. Só que com uma cor diferente. Vocês vão ver. Vou começar aqui adicionando um cubo pra fazer o corpo dele. Duplica pra cima. E puxa mais uma vez. É, tá estranho. Parece uma minhoca. Relaxa. Aqui eu vou adicionar pra começar um tentáculo. Duplica, estica. Mais uma parte do tentáculo. E eu fui duplicando várias vezes até formar um tentáculo inteiro do polvo. Olha só, ficou muito da hora. Agora é só selecionar e duplicar oito vezes pra formar todos eles. Aqui eu vou adicionar a base da cabeça e a mandíbula dele. Vou adicionar um dente. Outro dente. E duplica. Agora é só duplicando o dente dele até encher a boca inteira de dentes. Eu também fiz essas presas aqui em cima. Porque as presas vão ser os dentes mais fortes dele. Tanto aqui, quanto aqui embaixo, que tem duas. Agora seleciona isso aqui. É a parte da cabeça. E duplica menorzinho pra cima. De novo, menorzinho. Adiciona um olho, a pupila e a sobrancelha. Seleciona o olho todo. Duplica pro outro lado e a sobrancelha de novo. Aqui do lado, eu vou adicionar um detalhezinho. Seleciona tudo isso aqui e duplica pro outro lado o detalhezinho. E perfeito. Tá pronto o nosso polvo. Ele ficou muito da hora. Olha só, Juquinho. Lá embaixo, eu trouxe o polvo e a Lula, no caso. E ela tá vindo pra cá. Só toma cuidado. Eita, olha o que que tem. Hum, achei uma uva. Não, deixa o bichinho lá. Não vai lá não, tá? Volta aqui que ele vai pegar você. Ai, não. Eu tô voltando, tô voltando. Tá, fica aqui. Seguinte, olha só. Ele tem um poder muito da hora. E, aliás... Será que dá pra fazer na panela isso aí? Não gostoso. Eu até vou me afastar, porque você tá começando a irritar o bichinho. Daqui a pouco ele vai ficar bravo com você. Chega aqui rapidão. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Pode ficar aí. Relaxa. Vem cá, Ju, vem. Vem cá, vem. Ah, amigo, não comida. Juquinho. Tô, tô. Eu acho que Juquinho que virou a panela. É, já era, Juquinho. Olha só, esse aqui é o detalhe dele. A animação caminhando, no caso, nadando. Ficou muito boa a animação dele nadando. E ele parado em alto mar ficou com essa animação. Eu acho que até agora foi o melhor boss que eu já fiz no vídeo de hoje. Então, é, na minha opinião, ele merece um 11 barra 10. Não é nem 10 barra 10 de tão bom que ele ficou. Mentira. É, o Juquinho, vem aqui. Ai, ai. Ah, o que aconteceu com você? Ai, um peixe mudou na cabeça. Ui, você tava dentro do polvo, né? Você foi se meter com quem não deveria. O polvo. Consegui um amigo novo. Agora o Juquinho e o peixinho. Realmente, deixa eu olhar ele, peraí. É, esse aqui é o Eutanásia. Olha aqui. Que lindo, cara. Vamos lá pro próximo logo, porque o nosso próximo mob é dentro do End, que vai ser o Enderman. A gente já fez o do Overworld, do Oceano, do Nether. E agora, por último, quer dizer, por penúltimo, porque ainda falta mais um, vai ser esse aqui, do End. Então, Juquinho, você tem essas pérola aí, né? Você pode colocar aí. Não, não quero. Ok, então, coisa que eu preciso basiquinha é só pegar o Enderman aqui, porque é ele que vai ser o nosso próximo boss. Talvez um dia, se vocês gostarem muito do vídeo, eu posso transformar o Ender Dragon no boss. Por enquanto, vai ser só o Enderman mesmo. Então, vem aqui, meu amigão. Vamos lá. Bom, agora pra fazer o Enderman, eu vou deixar ele numa base de Enderman bem básica. Começa pela perna, estica a canela aqui pro lado, puxa um detalhe, outro detalhe, e puxa pra cá. Puxa um dedo, outro dedo, duplica aqui pra frente e diminui, de novo. E mais uma vez, pra fazer tipo a unha. Seleciona tudo e duplica pro outro lado, até formar todos os dedos do pé. Agora sim, a perna tá pronta, vou selecionar e duplicar pro outro lado. Puxar o início da barriga, colocar outro detalhe aqui, mais um detalhe e mais um. Aqui atrás eu vou encher esses fiapinhos, eu não sei muito bem o que é isso. Eu quero dar um aspecto pra esse Enderman, de Enderman velho. É como se ele fosse um Enderman muito velhinho, monge, cheio de detalhe, uma vibe meio hippie. Vocês vão entender. Então estica o tronco dele aqui pra cima. De novo aqui atrás, mais esse fiapinho, só copiei. E esse detalhe aqui é como se ele fosse uma... não sei, uma vibe meio monge, indiano, não sei. Um negócio mais velhinho assim. Vai ficar legal depois do aspecto de tudo junto, vocês vão ver. Aqui eu vou puxar um cubo esticado e vou ir rotacionando ele pra fazer essa Enderpeel aqui no meio. Já que ele é um Enderman, né? Tem que ter o aspecto do Enderpeel. Puxa aqui pro lado mais um fiapinho. É como se fosse fragmentos da fruta do couro, que é aquela fruta que tira da porta, crescendo no Enderman. Então eu fiz todos os detalhes da fruta do couro aqui em volta dele. E aqui atrás eu vou fazer uns tentáculos de Endstone. É aquela cor beijizinha amarelo, clarinho da Endstone, só que com roxinho também pra dar o aspecto roxinho do Enderman. Então eu só fui fazendo os tentáculos dele e depois duplicando tudo, porque era só vários cubinhos espalhados pelo corpo. Então começa o braço, duplica essa parte do braço, mais uns detalhezinhos aqui, né, que não pode faltar. O antebraço e uma pulseirinha também de fruta do couro. Faz a mãozona dele. Outro cubo aqui e fui fazendo os dedos dele também, como se fosse dos pés, bem compridão. E dupliquei o braço. Ele tá tomando uma forma muito da hora, como eu falei. Ele tem um aspecto de Enderman velho, cheio de fiapo e detalhe. E agora na cabeça vai ser o seguinte. Eu vou puxar o pescoço e aqui na mandíbula, em cima da cabeça dele, eu fiz os olhos dele bem apagadinho. Você pode ver que ele quase não tem o formato dos olhos, porque ele tá todo apagadinho já. E aí agora que vem a parte mais interessante. Aqui do lado eu vou encher de quadradinhos. Tipo o que eu fiz no Magma, só que quadradinhos roxo, como se fosse um fungo crescendo pela cara dele. Olha só como vai ficar. Isso me deu até uma certa agonia, porque parece um monte de bolotinha no rosto dele. É, ficou muito legal. O nosso Enderman até agora ficou bem, assim, ficou um pouco mais simples do que os outros, porque é quadrado. Mas os detalhes dele ficaram insanos. Então eu quero ver isso no Mine. Olha só como ficou o resultado do Enderman. Eu achei ele muito bom. Ficou um pouco mais simples dos que eu fiz até agora. Só que esse detalhe aqui que eu coloquei na boca, cheio de bolinha, como se fosse, sei lá, um fungo do End crescendo na boca dele. Eu achei muito insano. Me deu até um pouco de agonia, porque é tipo um fungo do End roxo. É, bem legal. Também é, tem vários fungos crescendo pelo corpo dele. Esses braços de perna do End também ali atrás, é, assim, não ficou perfeito. Mas eu acho que ainda assim merece uma nota 9. Porque em comparação com os outros, ele tá bem detalhado também. Eu não gosto disso aí. Eu acho meio. Ah, você amou, né? Eu sei. Qual é a sua nota? Fala a nota aí. Nota 5. Ué, mas você não tinha amado? Ah! Amei! Detalhe, ele também teletransporta, né? Ele é um Enderman. Ele caminha, né? Tem animação de caminhando e animação de teletransportando. Porque como é um Enderman, ele pode andar pra lá e pra cá. Olha isso. Então, é. A minha nota é 9 e eu gostei dele, porque agora a gente vai pro último, finalmente, que é aranha. Exatamente. Eu vou transformar a aranha num boss. Então deixa eu vir aqui e a gente vai ter que encontrar, obviamente, né? Uma aranha, porque é o nosso próximo boss. Como a gente tá numa caverna, vai ser bem fácil de encontrar uma aranha aqui, ó. Ela aqui na frente. Então, deixa eu pegar só uma dela. Eu que achei, cara. Não foi você, não. Eu que achei, ó. Tá, eu já peguei o morph dela. Só deixa eu ver o que que tem nesse baú aqui, que, né? Vai que tem alguma coisa boa. É, não tem nada não. Relaxa. Ai, calma, zumbi. Calma, relaxa. Tá, deixa eu logo lá fazer essa aranha, vai. E agora pra fazer a nossa aranha, eu vou adicionar um quadradão aqui. E da mesma forma que eu fiz com o magma e com o porco, eu vou arredondar esse quadradão colocando detalhes em volta. Então, beleza. Já arredondei. E aqui atrás dela eu vou adicionar como se fosse um cilindrão. Pra complementar o corpo da aranha e não ficar daquele formato quadrado também. Eu vou duplicar e rotacionar isso aqui, tá meio quebrado e tal. Adiciono aqui na frente pra fazer a cabeça. Puxo aqui, outra parte, mais um cubo. E é, já dá pra entender que eu tô formando a pata da aranha. Puxo um amarelinho, outra patinha amarela e adiciono o pezinho dela. Agora eu pego essa pata inteira aqui. E vou duplicando várias vezes, no caso oito vezes, pra fazer as oito patas da aranha. Puxo aqui, outro quadrado e estica. E é só duplicar e a gente fez as garras dela, que é aqui na parte da boca. Só falta agora os olhos. Então puxa um olhinho, mais um olho, mais um olho, um olho grandão. E é, só ir duplicando esses olhos várias vezes até formar todos os olhos da aranha. E um detalhe muito bom que ficou nessa aranha é a animação dela parada. Porque pra quem não sabe, uma aranha quando ela tá parada, ela tem uns movimentos meio involuntários. E olha só, ela se mexe. Mas do nada essa pata mexe, essa pata mexe. Ficou muito realista, parece que ela tá paradinha. Olha só, ela tem movimentos involuntários nas patas dela. Fazendo com que isso fique realista. Ficou muito legal. Também tem ela correndo e ela atacando. Atacando ficou muito bonito, olha isso. Ela meio que dá uma bocanhada na sua tela e cai de novo. Então é, eu preciso ver esse ataque lá no Mine. Pronto, olha só. Eu spawnei ela ali pra mostrar pra vocês. E eu acho que em questão de animação até agora, foi a melhor animação que eu fiz. O model tá um pouco simples, mas a animação dela... Porque assim, aranha tem movimentos involuntários. Então... Ai, 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 meu Deus. Eu tenho medo de aranjas na vida real. Como a aranha tem movimentos involuntários, a pata dela fica se mexendo em momentos aleatórios. Olha só, ela moveu aquela pata ali de trás. Como eu mostrei pra você lá no programa, eu gostei bastante da animação dela. Assim, pro model em si, eu acho que eu dou uma nota 6, 7. E pra animação em si, eu dou uma nota 9. E você, Juquinho? Eu dou nota 10 pra ela, que ela parece um banco de carro de luxo. Ela parece o quê? Um banco de carro de luxo. Ela parece um banco de carro de luxo? Nada a ver, mas tudo bem, então. Um banco de couro. Mas beleza. Então comenta aí embaixo qual foi o seu boss preferido do vídeo de hoje.